Boa tarde, pessoal! Tô aqui com o Lumos, já começou aqui, mas eu tô sem retorno na TV aí, apareceu a intro. Ótima, eu quero retorno! Eu quero retorno! E daí, boagens! Eu quero boagens! Gente, boa tarde! Bizuzão aqui, com seus três peixes bois favoritos, pra passar umas coisas muito topzeras pra vocês e responder as perguntas que vocês mandaram lá no outro bizu que a gente pediu perguntas. Inclusive, já fiquem avisados, mandem perguntas nesse também pra gente já responder. Tranquilo? Isso aí. Então, bora começar que esse bizu de carnaval tá aqui, ó. Nice! Vai ter muita coisa de carnaval, hein? Então, olha só, pra começar a gente vai por venda de GP, né? Então, o que a gente vai trazer? Vamos lá, Zodigues. Máscara da Chama, que oferece proteção contra headshot e vigor de corrida, e a M417, que é uma variável da M416, só que com um pouco mais de dano. Muito boa, Zodigues! Muito boa! E aí nós vamos pras vendas de carnaval, que não é pouca coisa não, cara. Tem nove itens, mais ou menos, um pouco mais, talvez? Exatamente, olha só. Sacar só a lista, vamos dar vendas. Vamos lá, vamos lá. Então, ó, L Sabucay de carnaval, a gente vai ter Ofelia Sabucay de carnaval, L Azul Celeste de carnaval, Ofelia Escarlate de carnaval, G36Z Valkyrie da Escarlate de carnaval também, Parafau Azul Celeste de carnaval, tem muita coisa, cara, eu vou falar pra gente, máscara de carnaval azul celeste, a carnaval Escarlate e a carnaval Ouro Real, essas últimas são as três máscaras que a gente vai ter. Então, assim, vai ter muita coisa, dá pra ver aí na tela, tem muita coisa aí chegando, então aproveita, porque assim, são itens que só ficam nesse período na loja. Então, se você não pega agora, ano que vem, e se vier em todos, né, a gente não sabe como é que vai ser, então aproveita, garante lá o seu kit completo de carnaval e cai na folia no OCA, é uma loja, é uma loja, é uma loja, é uma loja, fica todo coloridão lá, correu, todo colorido, e cara, a máscara é bem legal, e tem as personagens também, que é sempre legal, né, se afirmar o doente pra você, é bem bacana, vale a pena. E agora, gente, compra e ganha aqui, ó, rufem os tambores, olha só quem é que vem, né. Quem que chegou aqui que vocês estão pedindo desde que eu entrei na level 1, eu vou fazer dois anos sem preço, vocês estão pedindo desde o primeiro dia que eu entrei aqui, ó, eu vou até meter na tela aqui, ó, eita, nós, r870 MCS mod da Max permanente, meu amigo, permanente, só isso que eu ia dizer. Essa vai fazer sucesso, hein. E se ainda ganha a Max por 30 dias, só pra deixar claro aqui. Exatamente, eu compro e ganho, então, ó, você garantindo aí a sua... Você aqui pra Max, sai pulando e dando... Aqui, ó, eu quero ver agora, tá todo mundo pedindo, eu quero ver o que eu vi de pedido disso, hein, que eu vi de pedido. Muita gente falando, isso é verdade. Aí, ó, tá aí pra vocês, gente. É isso aí, garante a sua 12 e já vem a personagem. Porque, ó, vai que demora mais dois anos pra ela vir de novo. Exato. Você sabe, tem que garantir agora. Garanto, ó, e foi realmente depois de, ó, muito esforço, muitos pedidos, a gente conseguiu trazer aí, e olha só, aproveita, tá bom? É a hora. É emocionado aqui. E aí, o que vai ter mais aí? Tira o certo? Tira o certo. E garante arma permanente também, hein, galera? Olha só, amigo. Ô, tá com a mão solta, hein, Osodic? Só pra jogar, bicho solto aqui, ó. Ah, G36, Valkyrie e Sapucaí de Carnaval, hein, galera? Que beleza. G36 é sempre bom, né? Só completar toda a carteira do tiro certo que recebe ela, nos 25 números cumulativos. Bacana, boa. Então, beleza, olha aí, garantir arma permanente com o evento, então, aproveite, a gente vai enviar as caixas do evento por log diário. Sim, log diário. 7 unidades dela por dia. É isso aí. Até o final do evento, que deve ir até o dia 21, mano. Perfeito. Tem bastante tempo, tem mais umas duas semanas aí, cara, pra você conseguir todos os números. Só logar todo dia, vai ganhar as caixinhas, tem todos os números lá. E, cara, é uma arma temática de carnaval, esse negócio não vem sempre. É permanente, né? É permanente, né? É sempre bom, né? E é isso, né? E tem as perguntas. Perguntas? As perguntas que vocês mandaram. Vamos começar aí, ó. Manda na tela, Mical. Então, galera, e os campeonatos de Combat Arms, vão ter algum que vocês vão realizar ou algo do tipo? Olha, não sei se você tá tão por dentro, assim. Quem é que perguntou ali? Que eu não vi, Mical, por favor. O Jonathan Oliveira. O Jonathan Oliveira, grande Jonathan. Olha só, Jonathan. A gente já tá com o campeonato rolando. O campeonato de verão, né? Então, assim, fica ligado que a gente vai ter sempre esses campeonatos rolando. A ideia é a gente manter eles. E mais pra frente, tentar até criar alguns um pouco mais duradouros, né? Sim. Então, melhorando, inclusive, as premiações. Então, vai lá, participa. Incentiva seus colegas lá a participarem também, que a gente quer manter, sim, esse competitivo ativo. Fica a gente no site, no Facebook, a gente sempre posta também. Sempre tem as inscrições lá. Tem a live rolando também, todo domingo, 3 da tarde, enquanto tem o campeonato. Tá bem legal a live, cara. Tá muito legal mesmo. Dá pra aproveitar e acompanhar. Mas, assim, a gente tá movimentando, sim. Então, fica de olho lá na nossa página, no nosso site. Que a gente coloca as novidades sempre que acontece. É isso aí. Próxima pergunta. Vamos lá. Quem vem? O Count. Count. É quase Count. Quase. O que vocês acham de juntar o CABR com o CA Global? Acho que daria uma visibilidade maior ao jogo e abriria possibilidades de campeonatos melhores. É uma pergunta muito interessante, Count. Achei ela muito legal. Tanto que eu decidi escolher ela por causa disso. E aí, gente? Opinião de vocês sobre juntar todos os servidores. Então. Você quer falar, Zodick? Eu vou dar uma opinião. É muito lag. Eu acho que ficaria... Nossa, sim. Porque o servidor, provavelmente, não seriam os que estão aqui no Brasil. Seriam os que estão aqui nos lugares. Porque quando teve a junção da Europa e do NA, pelo que eu acompanhei de fora, eu vi muita informação de lag. Muito, muito, muito. Então, esse eu acho que é o maior problema, né? É, é um dos pontos, sim. São operações diferentes, né? Sim. Então, assim, são pontos em que muita coisa teria que ser alinhada primeiro antes da gente fazer isso. Mas, assim, o ponto máximo mesmo de problema que isso poderia causar é justamente a latência, né? Que é o lag que vocês enfrentam quando vocês jogam. Exato. Então, assim, não faria muito sentido a gente jogar com pessoas de outro país, porque vai afetar. É um jogo de FPS, é um jogo que você precisa ter uma resposta rápida na sua movimentação, no seu tiro, porque faz toda a diferença, né? Então, a gente sabe que quanto menor o ping, maior a qualidade do jogo e maior a qualidade do seu próprio gameplay. Então, assim, é um ponto que acho que é o mais preocupante que seria, né? Então, assim, por hora... A distância que você ficaria do servidor é muito grande, cara. Seria questão, assim, um continente inteiro de diferença se você tiver sorte. É bem complicado, é bem complexo. Então, assim, é uma coisa bem viável de se fazer. É, exatamente. Então, assim, sem previsão de fazer algo desse jeito. Não tem nem chance. Tá bom? Próxima. Vamos lá. Conte, você tem quantos anos? Quantos aninhos? Conte, o Guilherme Silva quer saber. Eu tenho 24, estou prestes a fazer 25. Daqui a uns 10 dias, mais ou menos, eu faço 25. 10 dias? Aí, ó. Vai ficar mais velho. Eu quero fazer um quarto de século. Manda presente pro Conte, ó. Manda em presente. Daqui a pouquinho. Mandem salve. Vamos lá. Próxima pergunta. Quem vem é o Vinícius Cavalcante. Porque eu cortei o cabelo. Por que o Zoldique cortou o cabelo? E qual o nome original de vocês? Zoldique, por que você cortou o cabelo, cara? Por que o Zoldique? Ela tá me achando zoado. Aí eu falei, ó, vou cortar. E eu resolvi cortar, pintar o cabelo. Agora tá tudo diferente. Ficou bem legal, assim, cara. Ficou muito legal. Tem hora que tá verde, tem hora que tá azul, tem hora que tá roxo, tem hora que tá loiro. Essa metamorfose do guleto. Cada dia ele chega aqui com o cabelo diferente, cara. É quase uma skin, tá ligado? A gente tem que em casa troca de skin. E os nomes verdadeiros, cara? Nomes verdadeiros. Eu acho que não precisa, né? Não, nome completo não precisa. Não, pode ser só primeiro. O meu é Daniel. Gabriel. E Felipe. É bem simples, é um nome bem comum, bem simples. Ninguém chama Enzo. Ninguém chama Enzo, não é Valentino também. Então, beleza. Mas é isso aí, valeu pela pergunta. Próxima. Então, aí a gente já tem uma pergunta aí do Gabriel Eduardo, que ele quer saber por quanto tempo a gente renovou o servidor. E, assim, antes de mais nada, tá? O Gabriel, fica tranquilo, a gente não vai fechar o jogo, tá? Então, assim, vamos acalmar os ânimos. Ninguém precisa ficar alarmado em relação a isso, porque a gente tem muito tempo ainda de combater isso pela frente, tá? E antes de qualquer possibilidade de fechar jogo, a gente sempre conversa e tenta renovar por muito mais tempo. Então, assim, o jogo, ele tá tranquilo, fica em paz, porque os planos pra ele são muitos ainda. São durandouros. Exatamente. A gente vai ter muita coisa aí ainda com a... Agora com a Nexon saindo e a Valof entrando, né? Como vocês já devem estar bem sabendo dessa situação, a gente tá com muitos planos aí de trazer coisas novas, conteúdos novos, bastante coisa pra renovar aí o fôlego do Combat Arms. É isso aí, gente. Beleza? Fiquem tranquilos. Tinha gente perguntando também nos comentários sobre ter que fazer algum cadastro no site da Valof. Imagina, né? Não, relaxem. Vocês não precisam fazer isso. Vocês estão com a gente, tá com Deus. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Tem mais uma aí? Acho que tem, né? Tem. Uma pergunta sobre as partidas oficiais. Por que as armas não são as mesmas da HGT? Eu acho que tem uma variedade muito grande de armas por moto que deveria ser mais limitada do ponto de vista do arsenal. Essa parte de mudanças no oficial é responsável por vocês ou não? Bora ver se vai aparecer. Apareceu, porque, cara, achei uma pergunta muito pertinente. Tem muita gente que gosta de jogar o modo competitivo e tem essas regras de HGT e tudo isso. Vamos lá, Riuane. Bora lá. Bora lá, Zodica. Vamos lá. As mudanças, elas são do lado da desenvolvedora, só que é a gente que manda sugestões pra eles. A ideia agora é acertar, né? As partidas oficiais, acertar a parte da premiação, pra assim voltar até as partidas oficiais. E aí sim a gente vai recebendo as sugestões de vocês pra ir acertando quais são as armas disponíveis, porque aí a gente manda pra eles e eles que mudam isso. E aí a regra vai sendo ajustada. É, a gente vai ajustando conforme o tempo e, assim, a gente ainda tem muita coisa pra ajustar, né? Com essa transição aí da Valof, não só essa parte de ranks, mas, assim, eventos que a gente tá colocando agora de novo, vocês tão vendo. Então, assim, a gente tá trabalhando pra deixar tudo redondinho e aí a gente já volta a pegar nesses pontos aí de sugestões e tudo mais que a gente vai trabalhar em cima, pode ter certeza. A ideia é acertar esses pontos críticos. Sim. É isso aí, isso aí. Acho que essa foi a última. Tá bom, tem mais. Ah, tem a última, né? E aí, Zod, qual a sua marca de shampoo? A massa que a gente esqueceu o Alessandro Bilek aí, ô Alessandro. Foi mal, Alessandro. Hoje é que você fica com o cabelo hidratado. Vamos lá, Zodique. Eu uso o Inuar, que é uma marca vegana. Ah, olha só. É eco-friendly. Ah, aí, ó. Dicas de veganismo com o Zodique na próxima semana aí de perguntas, já mandem. Então, lemos pratos veganos. Que é pra cabelo colorido. Que é pra não perder a ti. Ah, aí sim. Fica a dica aí, gente. Beleza. E eu acho que é isso, né? É isso aí. Lembrando que manutenção na quinta-feira. Quinta-feira, dia... Oito? Oito. Oito. É, me falhou a memória. Das sete às treze. É isso aí, gente. Pode abrir mais cedo. Lembrando que são bizus, coisas podem mudar. Isso aí. E esperamos que não mudem mais. É isso aí, gente. Muito obrigado. Não esqueçam, mandem perguntas aqui nos comentários do YouTube. Beleza? Mandem mais. Vocês viram o estilo que é hoje? Ah, o que é seu nome? Se hoje é pouco que você usa. Qualquer coisa você pode fazer. Cara, manda aí, gente. Que é muito divertido fazer isso. Beleza? Muito obrigado. É nóis. Até mais. Tchau.